Bom dia gente, tudo bem com vocês? Vocês que visitam o meu canal de plantas medicinais Estou aqui trazendo mais uma planta medicinal para mostrar para vocês aqui E agora estou trazendo a baúinha angulata Essa planta que está diante de mim aqui, comum nos cerrados O nome dela, conhecido como comum aí, gente, é a patinha de vaca, também mororó Pata de vaca pequena O porquê patinha de vaca? Patinha de vaca é porque ela tem uma folha dela, está vendo? Tem um detalhe de uma patinha de vaca, olha para você ver Lembra um rastro de uma vaca E para que estou mostrando essa planta aqui, gente? Aqui está a semente dela, está vendo? Vou mostrar o detalhe da semente primeiro aqui Aí eu vou falar para que ela é boa Essa planta aqui, gente, é um excelente anti-inflamatório Ela também é muito boa para infecção bucal e dor de garganta É muito boa Então ela é um excelente anti-inflamatório Também muito boa para inflamação bucal E dor de garganta E é isso, gente No mais, eu quero agradecer a vocês que visitam o meu canal E eu deixo um abraço para todos Até mais Tchau